Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cottioli. Hoje nós estamos com o professor doutor Luciano Marques de Jesus e vamos conversar a respeito de Vitor Frankel e o sentido da vida. Vitor Frankel. Um dia um amigo meu me apresenta para a sua noiva, psicanalista formada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Esse é meu amigo Luciano, professor de filosofia, estuda Vitor Frankel. E ela, Vitor Frankel, aquele da religião? E eu disse, é, tanto quanto Freud é aquele da sacanagem. E a moça não gostou da minha resposta e eu queria que ela não tivesse gostado mesmo. Ela achou que a minha resposta era uma resposta leviana. E eu disse, é exatamente isso que eu gostaria de te mostrar, e dizer que Frankel é aquele da religião é de uma leviandade grotesca. Como eu sou professor de filosofia, eu gostaria de começar apresentando Frankel com uma pergunta filosófica brasileira. Será que existe alguém ou algum motivo importante que justifique a vida ou pelo menos esse instante? É a indagação filosófica que nós nos acostumamos a ouvir na voz de Paula Toller do Kidia Bele. Qual o sentido da vida? Uma pessoa que nunca tenha assistido a uma palestra de psicologia, que nunca tenha lido um livro de ensino médio, tem um nome ligado à psicologia que todo mundo ouviu falar. Sigmund Freud. Todo mundo ouviu falar de Freud. A geração mais nova, eu acho que bebeu isso no leite materno. Os mais antigos, como eu, assistiam um programa de humor do Jô Soares, e lá pelas tantas tinha um quadro com o bordão, isso Freud explica, ou isso nem Freud explica, conforme o caso. Nós poderíamos dizer, grosso modo, simplificando as coisas, que a chave interpretativa do ser humano, segundo Freud, é a vontade de prazer ou a libido ou a energia sexual, e Freud é o criador da psicanálise. Há um autor bem menos conhecido entre nós, que é Alfred Adler. Para quem a chave interpretativa do ser humano é a vontade de poder. E Adler é o criador de uma escola chamada psicologia individual. Um dia eu estava assistindo umas crianças de educação infantil, naquele tempo se chamava Jardim de Infância, brincando, e, de repente, uma menina bem pequenininha, bem magrinha, olha para uma gordinha que está brincando na gangorra e diz para ela Fulana, sai daí, eu estou mandando. E naquela hora eu me lembrei de Adler e como a vontade de poder nos mobiliza. A gordinha se virou para ela e disse Então vem me tirar. Aí eu me lembrei muito de Adler. A gente não precisa estar em tempo de eleição para mostrar como os seres humanos se mobilizam pelo poder. A gente pode fazer isso observando as crianças brincando. Mas nós não vamos falar de nenhum desses dois gigantes na acepção de Frankel. Nós vamos falar de Victor Emil Frankel. Nasceu em 1905. Com 14 anos estava na aula de História Natural. História Natural é aquela disciplina que antecede a biologia, as ciências. E o professor ensinava que a vida pode ser reduzida a dois processos, um processo de oxidação e de combustão. O jovenzinho Frankel levanta e pergunta se é assim que sentido tem viver. E essa questão, que sentido tem viver, perseguiu Frankel vida em fora. Na Segunda Guerra Mundial, já médico, neurologista e psiquiatra, Frankel foi parar em diversos campos de concentração, em quatro precisamente, de Auschwitz à Dachau, e aí ele passou três anos experimentando aquilo que de pior a humanidade foi capaz de produzir. Um cotidiano de dor, sofrimento, humilhação, fome, trabalho forçado e morte. Esse era o dia a dia do campo de concentração. E a partir dessa experiência, Frankel escreve um livro que em português brasileiro tem o título Em Busca de Sentido. Um Psicólogo no Campo de Concentração. Em inglês tem um nome parecido, O Homem em Busca de Sentido, em espanhol também, em português de Portugal, O Homem em Busca de um Sentido. E este é o original alemão. Eu não tenho coragem de dizer aqui na frente do doutor Conrad, mas é alguma coisa semelhante a Trotzden e a Zumleben Sagen. Apesar de tudo, ou apesar de tudo isso, dizer sim à vida. Aqui a originalidade parece maior do que o homem em busca de sentido. Frankel narra, neste livro, aquilo que ele chama A Pequena Morte da Grande Massa. A forma como um prisioneiro médio, comum, sofre psíquica e emocionalmente o campo de concentração. Ele diz que não vai narrar a história dos grandes mártires. Ele vai narrar aquelas pequenas torturas às quais os prisioneiros eram submetidos. Cada prisioneiro passa, segundo Frankel, por três etapas psicológicas, três fases psicológicas. O choque de recepção, o dia a dia no campo de concentração e a fase da libertação. Segunda parte, o dia a dia no campo de concentração, mas o corpo de concentração é parecido. Agora,